Os novos equipamentos estão instalados nas rodovias que dão acesso a poços pelo estado de São Paulo. Na MG 450, que dá acesso pelo Bortolã, e na LMG 877, conhecida como Rodovia do Contorno. Esses novos equipamentos fazem mais que apenas limitarem a velocidade. Esses radares estão interligados com o sistema de computador online. Assim, os policiais têm acesso via internet ou pelo sistema 3G em qualquer ponto do município, dos carros que estão entrando em postos de caudas ou saindo da cidade, podendo realizar com mais eficiência uma operação de cerco e bloqueio. É de grande valia para nós, ele é feito da seguinte maneira, o veículo ao passar por esse radar, o radar inteligente, ele não só detecta a velocidade dos veículos, mas também se o licenciamento está vencido ou não, se o veículo é produto de furto ou de roubo também, ele nos avisa online, o sistema online de imediato, então facilita muito o nosso serviço. Com as informações atualizadas em tempo real pela internet de cada veículo, as blitzes ficam mais eficientes e os veículos são parados com precisão. Assim que o sistema acusa um automóvel irregular, os policiais fazem a abordagem e entram em ação. Bom, durante a realização das blitzes, um militar fica no computador, no sistema, e que vai acusando, passa um veículo no radar, com o licenciamento vencido. Então, pelo rádio, ele comunica com a patrulha e a patrulha retém esse veículo para fazer a abordagem, para verificar o licenciamento que está vencido. Outro caso, quando o veículo é produto de furto ou de roubo, imediatamente quando ele passa, nós acionamos e fazemos o cerco e bloqueio, o intuito de recuperar esse veículo. O mesmo equipamento detecta também veículos que estão comandados de busca e apreensão. Em uma ação de cerco e bloqueio, por exemplo, assim que o automóvel passar pelo radar, é parado pelos policiais rodoviários estaduais. Ótima uma cidade, ótima uma região, porque isso daí vai inibir muito ladrão, muito assaltante, isso ajuda bastante. Olha, eu acho que tudo que envolve a segurança da pessoa, eu acho que é muito bom, para todos, né? Envolve tudo. Então, assim, você anda mais seguro, não é? Eu acho isso muito importante, para a segurança de todo mundo, né? Tem muito veículo conduzindo gente perigosa no volante, né? Sem documentação, acaba atrapalhando o pessoal de boa indo, né? Eu acho isso muito importante para todo mundo.